Muito bem, intervalo super rápido e nós já voltamos, dando continuidade aqui ao programa. E eu quero dizer mais uma vez, gente, do sorteio, se vocês ainda não participaram, né, não participaram do nosso programa, corre, participa, concorra a brindes especiais. No final do programa tem sorteio. E como que vocês participam? É bem simples, pelo Facebook, através das nossas redes sociais aí, né, da página TV Canal 4 Marília e também da página Programa Mulher ou ainda pelo telefone no 3454-4000. Então, fique ligadinhos aí, participa, aproveita para interagir aqui com a gente, mandar sua sugestão, seu recadinho, fique ligadinho e participe com a gente. E agora eu estou recebendo um time aqui no estúdio para falar de um evento super bacana que acontece agora no próximo mês de outubro, que é o Marília Premium, é o encontro de carros prêmios, na verdade, promovido pelo Marília Premium Clube. Sejam bem-vindos, pessoal. Tudo bem, prazerzaço estar aqui com você, no programa de uma repercussão muito grande e nós estamos, obviamente, muito contentes de participar aqui para mostrar para o seu público o que é o Marília Premium Clube, que inclusive está arrecadando agora também, arrebanhando as mulheres. Ou seja, não é só homem que fala de carro e de moto, a mulherada também está se incorporando. Porque normalmente a gente fala em carro, fala em carro premium, todo mundo já imagina que é coisa de homem, que os homens que gostam, mas tem mulheres que se interessam também, né, Cris? Não só. Nós temos, inclusive, mulheres no nosso grupo, motoqueiras, inclusive, com motos grandes. Nós temos a Maria, que inclusive tem uma ER1000, participante ativa do nosso grupo. E é impressionante como, no decorrer dos tempos, vem crescendo a participação da mulher juntamente ao gosto de carros e motos. É uma coisa, assim, fascinante, é impressionante. Não só porque gosta do veículo, gosta do automóvel, mas em função da atmosfera que a gente cria, né? Nós criamos lá um grupo muito bacana. Então, nesses encontros, tem a feijoada do Chaplin, tem a música ao vivo. O pessoal se conhece, você vê novidades e esse Marília Premium Clube, esse segundo MPC, vai ter muita novidade bacana. É a segunda edição já do evento, né? O primeiro foi um sucesso também, aconteceu lá no Chaplin, realmente reuniu bastante gente aí, não só de Marília, como da região, né? Sim, olha, foi impressionante. Nós até nos espantamos com o grande público que teve. Nós, depois você vai conversar aqui com o Ibrahim, o Ibrahim é de Assis, dono de um Mustang Shelby Cobra, lindíssimo o carro dele. Ele veio de Assis, participou conosco, a nossa primeira edição deu por volta de 700 pessoas. Ou seja, foi uma loucura aquele dia, foi o dia todo. E esse segundo MPC, a gente está projetando quase que o dobro de pessoas nesse evento, do qual vai ter uma estrutura muito melhor do que o primeiro. Máquinas belíssimas e um pessoal ali para acompanhar, fantástico. Ô Cris, e como surgiu o Marília Premium Clube? Como foi a ideia de montar o clube? Puxa, é interessantíssima a tua pergunta, porque o Marília Premium Clube, na verdade, surgiu de uma viagem minha, do Elton e do Ricardo e do Gabriel, que não está aqui hoje, porque ele está morando em São Paulo. Porque nós fomos, nós fazemos parte também de um outro grupo de carros esportivos em São Paulo, chamado Motor Grid. E esse Motor Grid, ele tem todo ano quatro encontros de carro, uma média de 300 a 400 carros super esportivos, carros mais bacanas do que o próprio Solano Automóvel. E num desses encontros, então estávamos nós três, curtimos o dia todo lá, juntamente com o Gabriel. E no retorno para a Marília, nós viemos conversando. Falaram, poxa, o interior não tem isso, o interior precisava de uma coisa dessa. Nós precisávamos ter uma atração dessa. E aí veio surgindo, então, essa ideia, nós viemos fomentando, conversando no final do ano passado. E aí, então, dessa ideia, nós nos reunimos, falamos, precisamos achar um nome para o nosso clube. E ali, então, burilamos alguma coisa. E até que chegou no Marília Premium Clube. E aí, então, esse Marília Premium Clube só está crescendo, está uma coisa assim muito gostosa, é um grupo muito bacana. Nós temos um grupo de WhatsApp, que deve ter em torno de 90 pessoas. Olha que legal. E é assim, o pessoal é muito bacana. E um detalhe, viu? Um detalhe. Nesse grupo, não se permite pornografia, não se permite coisas pesadas, né? Imagens pesadas. Nós estamos ali para nos divertir e falar do que mais que a gente gosta, que, obviamente, são os motores. E vamos falar um pouquinho do que o pessoal vai poder ver nesse encontro. O pessoal já está vendo umas imagens aí em casa, né? De alguns carros. Mas o que vai ter de diferente, a tração, a parte, assim, para esse encontro? Pois é. Coisa que talvez o marilhense nunca viu parado de perto, né? Porque ele vai ter oportunidade de ver de perto. Ele vai ver Ferrari. Ele vai ver Porsche. Ele vai ver Corvette. Vai ter o Mustang do Ibrahim, né? Que é esse Shelby Cobra. Vai ter M3. Vai ter Camaro. Enfim, essa vez, nós vamos ter uma gama muito maior de carros e de motos. Que é importante dizer que o nosso clube não é só de carros, mas também de motos. Então, nós vamos ter a H2, que é a moto mais rápida do mundo atualmente. A gente vai ter Rayabusa. Enfim, nós vamos ter lá uma enormidade de novidades. E com detalhe, viu? Pessoal de São Paulo, que faz parte de outros grupos, também já está confirmando presença aqui no Marília Premium Clube. Olha que legal. Deixa eu aproveitar e conversar com o pessoal aqui também. Vou começar com o Ibrahim, então, né? Que já falou aí que você vem de Assis para fazer parte do encontro, né, Ibrahim? O que te levou a participar do clube? Então, eu no primeiro MPC, eu recebi um post pelo WhatsApp e vim no sábado, né? Foi no Chaplin. E me aproximei do pessoal, pessoal muito bacana. Gentilmente me convidaram para fazer parte. E eu entrei. E é um grupo muito gostoso. Nós não só curtimos carros e motores, mas as boas amizades, sabe? É um grupo organizado, um grupo respeitoso. Nos encontros dá para levar família. Então, realmente agrega demais. E já juntei uma galera também de Assis com alguns carros premium e já estão fazendo parte do MPC, do Marília Premium Clube. Eu diria que o MPC é um clube de amigos que curte carros. Então, é muito gostoso. Quem puder ir no dia, o Cris vai falar do evento, pode ir tranquilo, pode levar família, esposa, namorados, filhos, porque é um grupo de amigos e familiares. E como que surgiu aí a paixão por carros premium? Então, esse é um hobby, né? Uma paixão antiga. Eu gosto tanto de carro quanto de moto. Então, desde criança, né? Eu gostava, eu curtia. E aí deu certo de agora eu comprar o carro. Eu tenho moto também, curto. E realmente os motores nos movem, né? É uma paixão, né? É uma paixão. Deixa eu aproveitar e falar também com o Ricardo. Para falar um pouquinho. Ricardo, como é fazer parte aí do clube e das ações, participar das ações desenvolvidas pelo clube? Ah, é muito bacana. Eu sempre participei de vários tipos de atividades, assim, de... Ah, e de atividades. E o clube foi uma coisa que completou na minha vida, assim. Era uma coisa que parece que faltava e sempre eu também gostei de carros. Desde a época do 95, minha família comprava ômega, esses carros, eu sempre adorava. Mas, assim, eu não tive uma continuidade, né? Aí a vida foi passando, aí a gente começou a fazer amizade, fiz bastante amizade com o Cris, com o Elton. E a gente foi conversando sobre isso, igual o Cris falou da viagem e tal. Mas é muito bom, é uma coisa que estava faltando mesmo. Que agrega e, no caso, também a gente consegue fazer, tem a arrecadação de alimentos que a gente faz lá, para ajudar as instituições que precisam. Então, assim, foi muito bom participar desse grupo. Aí fico feliz de ser pioneira aí com os meninos aqui. E faltava realmente, né, aqui na cidade, um grupo como esse. Vocês tinham que se reunir, um vai conhecendo o outro, acaba indo para os eventos para fora. Mas faltava realmente os eventos aqui, acontecendo aqui, um grupo daqui. Ah, é, faltava mesmo. O que você encontra mais na região aqui é mais para carros antigos, né? Carro-prêmio é difícil a gente ver. Eu, particularmente, nem sabia que tinha um clube de tanta influência, assim, igual o Motor Grid, que o Cristiano falou aqui. Eu só descobri que eu fui convidado pelo Cristiano para ir e gostei bastante mesmo. Bem diferenciado. O que a gente quis repetir é um... É, um similar, né? Praticamente fazer um similar aqui em Marília. Olha que bacana. Deixa eu falar com o Elton também, vou pedir para passar o microfone ali, só para a gente bater um papo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Elton. E para você, como é fazer parte do clube aí? Bom, é uma satisfação enorme estar junto com o doutor Cristiano, o Ricardo, o Gabriel, o pessoal, o Ibrahim, que a gente ganhou um amigo aí, né? Uma pessoa fantástica e eu acho que, resumindo o que o pessoal disse aí, é sempre uma satisfação enorme. A gente que gosta de carro, que gosta de moto e juntamos as nossas ideias, né? E o mais legal de tudo é que a gente juntamos as nossas ideias, pensamos em todos e o nosso intuito também maior é de ajudar ao próximo, né? A gente, até frisando aqui, o pessoal, não só o pessoal que vai participar do evento, é o pessoal que vai assistir, que vai comparecer no dia no Chaplin, no dia 20, se quiser fazer a doação de alimento para ajudar as entidades, para a gente poder doar, seria muito interessante. O nosso intuito não é arrecadar dinheiro, a gente não tem ganhos com o Marília Premium Clube. O Marília Premium Clube é uma reunião de amigos que gostam de carros, que gostam de moto, que gostam de compartilhar ideias e de tabela a gente vai ajudar o próximo. Acho que nada mais do que justo a gente pensar no próximo. E esse é o nosso intuito, que é o Marília Premium Clube. Por isso está crescendo e ganhando essa enorme reputação aí em Marília e região. O clube está crescendo bastante e a gente percebe que aqui na cidade já tem também oficinas especializadas para atender esse tipo de veículo. Isso, tem sim, tem pessoal que já mexe nos carros, né? O pessoal que consegue dar manutenção nas máquinas aí, com aparelhos próprios, apropriados, não é qualquer um que mexe, né? Então a gente sempre tem os contatos, a gente indica quem a gente pode, quem a gente confia na verdade, né? Então é sempre uma satisfação enorme também. E o Marília Premium Clube, igual o doutor Cristiano falou, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp e a gente adquire muito conhecimento também. Porque não só um membro, como vários membros compartilham informações. É uma troca de informações mesmo. Então você acaba aprendendo, né? Você vai absorvendo informações. Isso é muito positivo. E Elton, quem está assistindo em casa, de repente tem um carro, quer participar do grupo, como faz? Certo. Pessoal, você que tem um carro premium, uma moto esportiva, nós temos as nossas plataformas de redes sociais, que é o Instagram, Marília Premium Clube, MPC. Pode chamar no direct, a gente responde rapidinho lá. Página do Facebook, Marília Premium Clube, MPC. Pode chamar no inbox também que a gente responde. E a gente passa todas as informações por lá também. Então, tá certo. Eu vou só pedir para passar o microfone de volta para o Cristiano, só para a gente reforçar realmente o convite. Porque fica um convite para toda a família, né? Um domingo, Chaplin, aquele horário, meio-dia, que o pessoal já tem o costume de estar lá. Realmente é um dia para toda a família, para todo mundo comparecer e participar do evento. De fato, nós escolhemos justamente o sábado, porque o Chaplin era o local mais apropriado para nós, né? Ele propicia essa reunião de amigos, de família, porque, na verdade, nós gostamos de fazer a reunião de família. Além de amigos, a família conjuntamente. Então, no dia 20 de outubro, a partir do meio-dia, nós todos estaremos lá, com o pessoal de fora, com o pessoal da cidade, com a população. Inclusive, vou todos vocês convidados, né? A TV Marília sempre dando um apoio enorme para a gente. É bom que nós destaquemos isso. Nós sempre tivemos o apoio irrestrito desse canal de comunicação. E que tem uma profusão muito grande na sociedade, o que nós só temos a agradecer, de fato. E esse sábado, no dia 20 do 10, nós estamos esperando pelo menos de 40 a 50 carros-prêmios. As motos, então, acho que a gente até perdeu as contas já, mas nós vamos fazer um mapa. Nós vamos ter duas ruas interditadas. Aquela em frente ao Chaplin, do lado da escola do Monteiro Lobato, para deixar a outra via livre para o pessoal circular. E aquela avenida, ao lado do Chaplin, que faz a curva pela farmácia, pela Unimed, também vai estar interditada, onde também vão estar expostos os carros para o pessoal poder circular e verificar de perto carros que, geralmente, ou nós só vemos em filme ou somente no salão do automóvel. Tem alguns modelos curiosos também, né, Cris? Que apresentam algumas particularidades. Sim, nós vamos ter aí também Nissan GTR preparado para a pista. Enfim, a H2, que é altamente preparada. Essa H2 é de um membro nosso, que é do Murilo. Ela é a moto, atualmente, no Brasil, a mais rápida do Brasil. Ela, se eu não me engano, atingiu 397, foi isso, né? Ele atingiu 397 km por hora. É uma moto, assim, que é impressionante. Nós costumamos brincar que parece a moto do Jaspion, de tão bonita que ela é. É uma moto altamente futurista, tecnológica, turbinada. Enfim, é uma coisa que nós só vamos conseguir ver nesse segundo MPC. Então, realmente, ficou um convite aí, né, para todo mundo participar desse evento, levar a família, levar as crianças, aproveitar a feijoada ali no Chaplin, que também é famosa. Vai ser um dia muito especial. É o que nós esperamos, um dia ensolarado, com pessoal bom, bacana, bonito, que vai estar circulando ali. E, como nós dissemos, no primeiro, nós tivemos um público ali no Chaplin, por volta de 700 pessoas. Fora o pessoal que ficou circulando ali do meio-dia até as 6 horas da tarde, o nosso público foi até maior do que o público da Copa. E, nesse, nós vamos querer aumentar esse público, né? Se nós tivermos 700 pessoas ali, nós estamos esperando pelo menos de 1.000 a 1.200 pessoas no Chaplin, fora a circulação que vai ter ali. Então, de fato, é um evento da região, não só de Marília, é um evento do pessoal em que esse ajuntamento de amigos se fortaleceu e é o que nós queremos aí. Essa, de fato, difundir, nos procure, porque aquele que quer fazer parte do grupo é um grupo extremamente de amigos e aquele que fizer parte desse grupo não vai se arrepender, porque, de fato, é muito gostoso, é muito bacana e vai poder ver carros bonitos, motos bonitas e gente bonita. Ah, isso tudo de bom, né? E só reforçando também o caráter solidário do evento, o pessoal levar um quilo de alimento lá para contribuir com as entidades sociais. Isso, na verdade, desde o primeiro instante em que nós formulamos o Marília Premium Clube, a nossa ideia, e nós sempre deixamos muito claro entre nós três e o Gabriel, que nós tínhamos que ter esse lado social que é extremamente importante, porque nós não vivemos somente de carro e moto, cada qual aqui tem sua função própria, o Elton, ele tem a sua garagem, onde comercializa veículos, o Ricardo, ele, no caso, também tem o estabelecimento comercial dele no supermercado, o Ibrahim tem as atividades dele, eu tenho as minhas, mas nem por isso nós podemos perder de vista que é necessário e é obrigatório de qualquer um ter o seu lado humano, o seu lado social, que é a partir daí que nós, então, com incomunhão de opiniões, e isso não teve divergência nenhuma, nós precisamos fazer arrecadação de alimentos para contribuir, de fato, com aquele quem precisa. Porque não é possível uma pessoa que tem um carro ou uma moto de seis dígitos se negar a ajudar o próximo, é impensável isso, e daí, então, nossa ideia, de fato, é que, além de nós proporcionarmos essa diversão, nós também viermos ajudar a população e para quem precisa. Tá certo, só tenho que parabenizá-los, né, pelo evento e pedir o pessoal marcar aí na agenda, dia 20 de outubro, a partir das 12 horas, lá no Chato, que fica o convite, realmente, para todo mundo comparecer. Muito obrigada a vocês, viu, pela presença aqui. Obrigado, nós agradecemos e estamos esperando todos vocês lá. Com certeza, estaremos lá também. É isso, gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho, porque a gente vai falar de alimentação, alimentação saudável, vamos falar dos shots. Estou falando aqui sempre, desde o começo do programa, porque se você tiver alguma dúvida também sobre os shots, para que são indicados, como que pode ser feito, a Thais vai ensinar a gente a fazer alguns shots aqui também. Então, se você tiver alguma dúvida, já manda para a gente pelas nossas redes sociais, aí ou liga aqui e fala qual é a sua dúvida, e aí a gente aproveita a presença da Thais aqui para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, aproveita, participa junto com a gente. Aproveita, já que você vai participar, participe do nosso sorteio também, sorteio de brindes tradicional aqui no nosso programa. Você pode participar pelas redes sociais, né, através do Facebook do programa Mulher, também o Facebook da TV Canal 4 Marília, onde você consegue acompanhar a nossa programação ao vivo, de qualquer lugar que você esteja, ou ainda pelo telefone. Você participa, fala que quer concorrer a prêmios, e aí você já estará participando aqui junto com a gente. Vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho. Não sai daí, porque o intervalo é rapidinho. Não sai daí. Não sai daí. É por isso. É por isso.